Essa parceria com a Glória Coelho surgiu a partir de um convite da própria Glória por querer estar se associando a empresas que tem no seu DNA atitudes sustentáveis. É uma ação completamente inovadora, aliar moda com sustentabilidade e é nisso que a gente acredita disseminar cada vez mais essa conscientização de atitudes responsáveis, sustentáveis e ecologicamente correta. Eu sou do marketing da Glória Coelho e a Glória quis procurar uma empresa que tem no seu DNA, vamos dizer assim, na sua característica, a sustentabilidade. É uma forma de a gente levar para as pessoas não só a roupa, não só a moda, mas levar uma consciência. Bom, o aquecedor solar é uma tecnologia que existe há muitos anos, não só no Brasil, como no mundo. É um produto cuja matéria-prima é 100% reciclável, é um produto que tira do sol a energia para aquecimento de água. Essa tecnologia vem ganhando popularidade a cada ano que passa em diferentes segmentos hoje do mercado. Quando o pessoal veio com essa proposta para a gente, vamos montar uma passarela de aquecedor solar, vamos fazer uma parceria com a Glória Coelho, que é uma estilista super renomada, a gente ficou, nossa, vamos fazer. Mas a gente está com uma equipe super profissional por trás e a gente tem uma empresa que dá o respaldo para a gente, como a Transem, pode confiar no coletor, pode levar o produto. A cenografia, ela traz essas placas de energia solar, que no momento real, elas estão sempre no telhado e ninguém vê exatamente como é, mas aqui não, aqui ela está em contato com o público. Bom, e o conceito foi usar essas placas na cenografia e fazer com que essas placas captassem a energia da própria coleção da Glória Coelho. Bom, o bacana dessa ideia, eu acho que mais do que a visibilidade que vai ter, mais do que a exposição da marca Transem, é a gente trazer o conceito da sustentabilidade para o dia a dia da vida das pessoas. Quer dizer, a gente está querendo mostrar, através de uma passarela, através de uma ideia inusitada como essa, que as pessoas podem começar a ter a sustentabilidade não só na moda do discurso, mas no dia a dia das suas casas, no dia a dia das suas vidas. Quer dizer, é simples, é fácil, colocar uma placa dessa no telhado da sua casa e você vai começar a economizar energia, economizar o planeta, ajudar o verde, quer dizer, você vai passar a ser realmente sustentável. Então a gente acha que isso é o mais bacana de toda a ideia, é trazer essa modernidade, essa forma nova de consumo que a gente está aqui apresentando para vocês com a Transem. Transem.